Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos estudar um pouquinho de multi-thread em Rust. Então se você quer aprender um pouco mais, fique aqui neste vídeo. Bem pessoal, se tratando de multi-thread, você precisa de alguns mecanismos que permitam que haja uma comunicação e um sincronismo entre as threads e assim você tenha segurança na hora de operar determinados tipos de dados. Muitas vezes você precisa sincronizar uma thread consumidora com uma thread produtora. Ou então, em algumas circunstâncias, você precisa sincronizar duas threads que produzem ou que operam em uma determinada região de memória. Então é necessário que você tenha ferramentas adequadas que permitam essa comunicação e esse sincronismo. Então na linguagem Rust existem alguns mecanismos desses que já são implementados e que facilitam a comunicação e a simultaneidade entre a execução das threads. Então uma dessas abordagens, uma abordagem bem popular, é justamente a passagem de mensagens. De maneira que essas threads se comunicam enviando mensagens contendo os dados e aí você consegue se comunicar e consequentemente mudar o estado daquela thread e um armazenamento adequado dos dados. Então existe esse slogan, não se comunique compartilhando memória, em vez disso compartilhe memória comunicando-se. Então isso aqui vem da linguagem Go, é um slogan que vem da linguagem Go, sintetiza bem o mecanismo de comunicação e de sincronismo via mensagens. Então para que isso aconteça, o Rust oferece a implementação dos canais e esse canal é um conceito já bem estabelecido na programação pelo qual os dados são enviados de uma thread para a outra. Então uma analogia que muitas vezes é utilizada é você entender o canal como um direcionamento de um canal de água. Quando você tem uma tubulação, você tem a passagem de um ponto a outro da água. Essa analogia é importante de entender, consequentemente você vai ter duas pontas, tem duas metades, que é um é o transmissor e o outro é o receptor. A metade do transmissor nós temos justamente a parte que possui a entrada de água, enquanto que o receptor é onde vai entregar aquela parte da tubulação. Em resumo, nós vamos ter uma parte do código que chama métodos no transmissor e do outro lado nós vamos ter a outra extremidade que é o receptor. De maneira que a mensagem entra num ponto e sai no outro. Então, dessa forma, existe a sintaxe propriamente dita dentro do Rust, no qual você pode declarar o canal que é o Use Standard Sync MPSC. Então, quando se trata dessa sigla, o que ela significa? MPSC é de Múltiplo Produtor e Consumidor Único. É o que está registrado aqui. Então, dessa forma, você tem a criação desses canais e aqui como está nomeado, TX para transmissor e RX para receptor. Então, pessoal, dessa forma, quando você instancia um canal, ele vai retornar para você uma dupla. Então, essa dupla vai ter o transmissor e o receptor. E dessa forma, com essa dupla, você vai poder ter uma extremidade acessível, que é a extremidade transmissora e a extremidade receptora do canal. Então, quando a gente vem olhar aqui o exemplo de código, nós vamos perceber que, uma vez instanciado aqui o canal, ele vai permitir que eu manipule o transmissor e, consequentemente, eu receba no receptor. O exemplo completo está aqui embaixo, quando nós vemos a instanciação do canal. E, também, nós temos a recepção do valor com o RX. Então, para transmitir, é utilizado o TX.send e, para receber, é utilizado o Receive, o RX.receive. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, a gente tem uma thread, uma thread anônima. E essa thread, ela tem a única responsabilidade de enviar um string pelo transmissor. Então, quando é criada aqui a string com o nome de val, é enviado no send. Feito isso, essa thread, que foi inicializada aqui, ela vai ser sincronizada, através da mensagem, com a thread main. Porque essa estrutura do Receiver, ela está na thread main do programa. Então, eu tenho aqui duas threads, a thread main e a thread, que não tem nome, mas é uma thread secundária, que tem responsabilidade de transmitir a mensagem, no caso aqui, um string com o conteúdo high. É possível também utilizar outro método chamado de TryReceive, porque no caso aqui do Receive, ele vai aguardar, ele aguarda a chegada dessa mensagem. E aí, uma vez chegada a mensagem, ele printa e encerra o programa. Porém, o TryReceive, ele é um pouco diferente, porque ele não bloqueia, tá? Então, tá aqui, ó, ele não bloqueia. Então, ele retorna imediatamente um result com o valor naquele momento. Então, dessa forma, você precisa envolver o TryReceive com o loop, tá? Então, dessa forma, você tem que checar ele constantemente, até que ele retorne o valor que você deseja, tá? Então, aqui, ó, poderíamos escrever um loop que chama o TryReceive de vez em quando. Então, eu posso, inclusive, colocar algum delay, algum mecanismo de tempo, para que haja um tempo específico de checagem, né? Mas o TryReceive, ele fica envolto de um loop, tá? E eu teria o mesmo comportamento, né, do outro caso, ok? Então, vamos copiar esse código e vamos testar aqui. Então, vamos criar aqui o projeto chamado de Multithreads, tá? Cargo init Multithreads. Uma vez criado, vamos editar o arquivo fonte. Nesse caso, eu vou copiar e colar este trecho de código. E aqui, ele já tá, já printou, né, a mensagem e o seu resultado. Nesse caso, a string tá vindo aqui, né? Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Então, se eu colocar type from thread, eu posso obter a mesma informação, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um print, né? Eu posso fazer... É... Sending... Message... SendMessage... HiFromThread... E... HiFromThread, ok? Então, é... GotInMainThread... Então, aqui eu tenho, né, essa thread aqui, enviando a informação, enviando a mensagem e essa outra thread recebendo a mensagem, tá? É... Eu posso também fazer o seguinte, posso colocar aqui um thread slip e esse slip vai fazer com que a thread durma, né, por um tempo e depois ela envia a mensagem, tá? Nesse caso aqui, tô colocando pra dormir um segundo, né, mil milissegundos, posso colocar um tempo um pouco maior e nós vamos ver que ela vai me indicar aqui, ó, sendMessage, espera o tempo e depois ela recebe a mensagem e termina, né? Então, isso demonstra que a thread, ela está esperando receber a mensagem pra poder dar continuidade ao processo, né, de execução, né? Então, é... Essa... Esse Receive aqui, ele fica aguardando chegar a essa mensagem. Então, é... Por exemplo, se a gente tentar colocar aqui um Try Receive, né, como tá aqui na documentação, vocês vão ver que ele vai passar e ele vai dar um erro, né, porque ele não vai conseguir fazer o Unwrap, na verdade ele vai fazer, só que vai ser um erro, ele não vai retornar o... Ele não vai retornar um sucesso, né, ele vai retornar um erro. Então, ele vai retornar justamente esse erro dentro do Unwrap, ok? Então, é... Uma forma, né, de você fazer isso, você corrigir isso, é você tratar justamente o erro, né, e colocar ele pra aguardar, no caso, o OK. Então, é dessa forma, né, que a gente tem uma maneira de esperar essa mensagem chegar e, assim, nós temos uma forma de tratar, né, essa... De colocar uma thread pra se comunicar com outra e, consequentemente, receber a mensagem de uma, né, e a gente teria, assim, uma thread de produção e uma thread de consumo, né. Outro ponto importante aqui, pessoal, é que essa mensagem, né, esse string, no caso, ela está sendo, de fato, enviada pra o... Pelo canal, né, então, dessa forma, quando a string, ela sai desse canal e chega no outro lado, né, ela vai perder a sua propriedade. Porque quando essa string, ela sai, né, de um lado do canal e chega no outro, né, ela perde a sua propriedade, ela deixa de ser propriedade dessa thread e se torna própria dessa outra thread. Isso aqui é importante porque, se nós tentarmos mencionar aqui a string val, né, ela não vai ser acessível porque foi feito a mudança, né, o empréstimo da variável, ela foi passada pra outro thread, ok? Então, se eu colocar aqui dessa forma e executar, ele vai dizer que o valor foi movido, tá? Então, o valor val foi movido, foi emprestado, né, e movido. Então, a string deixa de existir quando ela é passada dentro do canal, tá? Isso é um aspecto muito importante porque, dessa forma, você tem que se preocupar mais com o conteúdo do que com a propriedade da variável em si. Então, se você passa essa variável dentro do canal, ela deixa de pertencer àquela thread e pertence à thread de destino. Bem, continuando aqui com outro exemplo, imagine agora que você tem uma sequência de mensagens para serem transmitidas de uma thread pra outra, né? Então, aqui, esse exemplo, ele vai trazer justamente uma thread que está produzindo mensagens através de um vector e transmitindo pra outra thread de maneira que as mensagens vão ser recebidas e, consequentemente, processadas pra poder tomar uma decisão. Então, aqui é um resumo de uma thread que é produtora e uma thread que é consumidora, né? Só que a diferença é que eu estou utilizando um vetor de strings, tá? Então, vamos testar aqui esse código. Eu vou substituir todo ele lá dentro do meu código e nós vamos ver o comportamento do mesmo, tá? Eu vou aproveitar aqui e vou comentar esse método main e vou colocar esse outro, no caso, com exceção aqui do duration que já está sendo incluído e, nesse caso, ele está utilizando o delay com segundos, tá? Não é problema, a gente vai poder manter e vamos executar pra ver o comportamento dessa função. Então, aqui, ó, dá pra perceber que ele recebe, né? De tempo em tempo que, basicamente, é aquele mesmo exemplo que eu acabei de fazer só que eu tenho várias mensagens sendo transmitidas, ok? Nesse caso, é feito, né? Um for pra transmitir os valores do vector ele é transmitido e espera um tempo, né? Então, é feito um sleep. Então, a thread dorme um tempo e envia todos os elementos do vetor. Feito isso, né? À medida que os elementos chegam na outra ponta nós temos o print ocorrendo, ok? Nesse caso, nós poderíamos fazer aqui, né? Um, dois, três e quatro só pra gente observar a questão da ordem Então, ó, é possível perceber que ele está transmitindo na ordem em que o vetor está indexado, ok? Feito isso, nós temos a transmissão e, consequentemente a recepção do outro lado. Até agora, nós trabalhamos com apenas um transmissor e um consumidor. Agora, imagine que você precisa de vários transmissores para o mesmo receptor Então, é possível fazer o clone de um transmissor e utilizar o mesmo canal pra transmitir mensagens diversas, tá? Então, aqui neste exemplo nós podemos ver que é criado, né? O canal em seguida é feito o clone Então, o TX aqui foi clonado para o TX1 E aí você tem o TX e o TX1 Ou seja, dois transmissores Então, aqui eu abro uma thread pra usar o TX1 E aqui eu uso outra thread pra produzir no TX Então, eu vou ter duas threads produzindo para o mesmo receptor Então, vamos testar aqui esse código e vamos ver o comportamento como é que ele funciona Vou comentar aqui esse código Vou colocar aqui apenas o método main Vou criar aqui o método main e vou colar aqui dentro Então, vamos ver o comportamento Então, veja aqui agora nós temos duas mensagens de cada vez Então nós podemos observar que à medida que a mensagem chega nós vamos ter o tratamento dela Eu poderia mudar aqui o tempo pra colocar que tal mesmo em segundos Então, eu poderia colocar aqui a thread TX1 pra enviar a cada dois segundos Então, ela vai ser um pouco mais devagar Então dessa forma nós vamos ter um comportamento um pouco diferente Ou eu também posso identificar ficaria até melhor se eu colocar aqui 1 colocar 1.0 1.1 1.2 e 1.3 E aqui eu colocaria 2.1 1.2.0 2.1 2.2 e 2.3 Então eu tenho exatamente quem enviou Então recebo primeiro essas duas depois recebo a mensagem de 2.2 2.3 1.2 e 1.3 Então como elas tem tempos diferentes elas vão chegar em ordens diferentes de maneira que vamos dizer esse buffer aqui ele vai estar sendo mais lento para esvaziar enquanto que esse daqui ele é um pouco mais rápido então ele termina mais rápido então ele termina primeiro e aí você tem o esvaziamento desse buffer Então assim existem alguns problemas que você pode modelar dessa forma e assim utilizar esse mecanismo onde você envia a mensagem em um determinado fluxo de tempo enquanto que apenas uma thread só ela recebe e processa ok Bem pessoal sobre multi threads aqui nós vimos alguns exemplos simples onde eu posso fazer essa comunicação entre duas threads ou mais threads porém para a linguagem Rust existe outros mecanismos também como os mutex ok então futuramente eu vou colocar mais vídeo falando a respeito se você tem alguma dúvida ou quer deixar alguma mensagem nos comentários fique à vontade e até o próximo vídeo